Música Aleluia, glória a Deus Meus amados irmãos Sobretudo agradecer a Deus Deus, Deus É a razão Dessa festa Jesus, o Espírito Santo É a razão de tudo isso Agradeço muito A Deus por nos ter dado Força, por nos ter dado Coragem Por nos ter amparado Em todos os momentos Desde A escolha Do Donizete E da Maria, Maria Mendes A escolha Aí nós fizemos uma escolha E Deus depois nos escolheu O pastor João Para estar aqui Pregando a palavra de Deus O congresso, meus irmãos Tem sido uma benção Sexta-feira Deus mandou aqui uma multidão de pessoas Ontem Deus Olha, nós sentimos um culto Assim Abençoado Onde nós tivemos liberdade Ontem Deus operou Maravilhas Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo Levanta a mão, minha irmã Ali Pessoas batizadas no Espírito Santo Aleluia Deus operou Tenho certeza que milagre aconteceu ontem Hoje de manhã Deus operou E tudo isso, meus amados irmãos Fizemos juntos com esse grupo de jovens Muito obrigado a todos vocês Aos irmãos Aos jovens Cada um Todos A todos que ajudaram A vocês que estiveram todas as sextas e domingos Aqui Incansáveis Incansáveis Vocês que estiveram aí firmes e constantes Sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor Esse grupo de jovens que está unido Está estruturado Está uma benção E eu tenho certeza que Nós iremos nos preparar para o próximo congresso E eu tenho certeza que o próximo congresso Vai ser melhor ainda do que este Aleluia Porque a gente tem sempre que aperfeiçoar Muito obrigado ao pastor Sebastião Pastor Sebastião, muito obrigado Pelo apoio Pelo apoio, pastor Pastor Sebastião Ele chora junto conosco Ele sorri junto conosco A esposa do pastor Sebastião Os filhos do pastor Sebastião Os obreiros Muito obrigado aos irmãos Que estão aí na porta Os irmãos Todos O irmão Luiz Aí se eu falar o nome aí complica, né? Mas todos os irmãos que estão envolvidos As irmãs do círculo de oração Os conjuntos Todos os que participaram Irmão Max Meu segundo companheiro Que Deus te abençoe muito Porque você tem sido um guerreiro Juntamente conosco Meus amados Ao irmão Chico Noroeste Meu irmão Duas vezes Que ele nos ajudou Irmãos Depois eu conto para os irmãos Mas tem uma ajuda especial mesmo Da parte dele Para que esse trabalho Fosse Concretizado E tem sempre ajudado As igrejas No modo geral Ajudado A todos Os irmãos Orem por ele Ele precisa muito Das nossas orações Muito obrigado A todos Os irmãos Muito obrigado De verdade Irmãos Eu falo isso Com gratidão E eu tenho certeza Irmãos Que nesta noite Deus ainda tem o melhor Para nós Aleluia Vamos ficar de pé Meus irmãos Aleluia Receber Aleluia Mensagem Da palavra De Deus Aleluia Irmão Donizete Se nós Falhamos em alguma coisa Olha Procuramos fazer o melhor Para que vocês Levem sempre Uma lembrança boa Aqui do Jardim São Roque Hoje nós fomos no Recanto dos Gaúchos Esse homem tirou foto Esse homem Queria subir numa Numa égua lá Mas aí não deu tempo Entendeu Queria andar de tirolesa lá Mas aí não deu tempo Entendeu Nós teríamos que voltar Para o hotel Para descansar um pouco Mas é uma benção Olha Eu amo vocês de coração Amém Vamos pedir Aqui Um obreiro Pastor Sebastião Ora aqui Em nome de Jesus E o pastor João Já está com a palavra Oramos Amado e eterno Deus Soberano Pai Pai tudo está Nas tuas mãos Senhor A nossa vida A vida da mocidade Pai a vida Dos obreiros A vida do pregador Pai a vida Dos ouvintes Pai que está Nos assistindo agora Pai querido Tudo é possível Que crê E nós cremos Na tua benção Em nome de Jesus Cristo Amém Meus amados irmãos Eu quero vos saudar Com a paz do Senhor Pegue a Bíblia Vamos ler a Bíblia Segunda Crônicas Vamos ler Segunda Crônicas Capítulo de número 4 E o versículo De número 22 Segunda Crônicas Capítulo 4 E o versículo De número 22 Quantos encontraram Pode dizer Amém Amém Como também Os garfos E as bacias E as taças E os incensários De ouro finíssimo Quanto A entrada Da casa As suas portas De dentro Da santidade Das santidades E as portas Das casas Do templo Eram de ouro No capítulo 5 Versículo 1 Diz assim Assim se acabou Toda a obra Que Salomão Fez Para a casa Do Senhor Diga Amém Feche a Bíblia Irmãos Olhe para o irmão E diga Que bom que você Veio nessa noite Diga para ele Ele ficou feliz Porque você Disse assim Para ele Que bom que você Veio irmão Você conseguiu Ver a dentadura Dele irmão Que bom que você Veio nessa noite Se você conseguiu Ver a dentadura Dele Ele já está Cheio de Deus Aleluia Tome o teu lugarzinho E se assente aí irmão Glória a Jesus Graças a Deus Que nós retornamos A casa do Senhor Para juntos Enaltecermos Glorificarmos Sentirmos a sua presença E juntos Darmos glória Ao nome do Senhor Irmãos Eu sou grato a Deus Porque não era Para estar aqui Convosco Era Nesta noite Estaria Em minha casa Visto que não Foi a Curitiba Como contei Ontem à noite E dispensei O trabalho de Curitiba Pensando Vou descansar Mas Enquanto a gente Descansa Carrega a pedra Vamos trabalhar E o Senhor Tinha marcado Esse encontro Para a gente aqui O Senhor Fez isso Foi o Senhor Quem fez isso Irmãos Glória a Deus Quantos acreditam Que foi o Senhor Que fez isso Levanta a mão E diga amém Foi o Senhor Que fez isso Glória a Deus Pastor Sebastião Obrigado Deus te abençoe Nosso amigo Pastor Sebastião Já há muito tempo Que somos companheiro De ministério Deus te abençoe Roberto Deus te abençoe Roberto Eu não pensei Que você tinha Essa habilidade toda Não Rapaz Deus te abençoe Deus continue Te usando E o trabalho Da obra do Senhor Juntamente com a sua juventude Deus abençoe vocês Parabéns Que o Senhor Continue vos usando Fique firme Não seja só o congresso Que faça vocês Viver unidos Continue firmes De mãos dadas Já deu certo Para vocês Não vai dar certo Já deu certo Esse negócio Vamos vencer No nome de Jesus Vamos vencendo Glorificando O nome do Senhor E sendo abençoados Pela poderosa mão Do Senhor Jesus Deus Em Cristo Abençoe A igreja Dona Izete Maria Mendes Esses nossos irmãos aí Como Dona Izete Já tem falado São uma benção Nossa vida São nossos amigos Nossos irmãos Eu digo para Dona Izete Que eu tenho um irmão longe A nossa família Que está lá em Votoporanga Deus abençoe Maria O Senhor Nesta noite Já fez obra grande Através da vida Dona Izete Maria Mendes Irmãos Deixa eu só dizer Está difícil Pastores Está difícil Pastor Está difícil De dar testemunho De cantores É difícil Mas Dona Izete Maria Mendes 24 anos de estrada Irmãos Eu ando nesse Brasil De um lado para o outro Eu nunca encontrei alguém Que falasse alguma coisa Que desabonasse Este casal Sabe por quê? Eles têm Colocado a sua vida Pautada pela palavra do Senhor Têm andado no caminho do Senhor Debaixo da bênção do Senhor Por isso são abençoados Enquanto canta Deus usa E fala com a gente É desse jeito Deus abençoe Dona Izete E Maria Mendes Meus irmãos Um versículo Que eu acabei de ler Aqui Prazer de ver você Aqui nesta noite Viu Quantos que vieram Aqui nesta noite Para receber a glória Do Senhor E dar glória Ao nome de Jesus E sentir a presença Do Senhor Levanta tua mão E dê um grito De glória Mas com grito De glória A Deus E de aleluia O tema Que está colocado Aí no banner É um tema Muito sugestivo Mas recebereis A virtude Do Espírito Santo Que há de vir Sobre vós E ser-me Eis testemunha Tanto em Jerusalém São Maria Judeia E até os confins Da terra Eu já perguntei Ontem à noite Hoje de manhã Eu continuo Perguntando Se é Que nós temos Crente que já Receberam a virtude Do Espírito Santo Aqui Manifeste-se Com a sua mão Por que você Vai fazer essa manifestação Não é Pastor João V É só para o Espírito Santo Ver que você E está dizendo Que já recebeu a virtude Quem já recebeu a virtude Do Espírito Santo Do Senhor Sobre a sua vida Levanta a tua mão Assim mais uma vez Aleluia Então Você poderia Perguntar para mim Agora Pastor João O que é que tem a ver É Recebereis a virtude Do Espírito Santo Com o versículo Que o Senhor Acabou de ler Como também Os garfos As bacias As taças Os censários Lá que Salomão Colocou Dentro do templo Irmãos Eu quero dizer Que Deus Quando começa A obra Na vida De um ser humano Deus quer Que a sua vida Continue Sendo trabalhada Deus não colocou O seu Espírito Em nossa vida Para que o Espírito Senhor Ou a chama Do Espírito Ficasse apagada A Bíblia diz Não apagueis O pavio Que fumega Nós não podemos Apagar A chama Do Espírito Senhor Na nossa vida Então Olha bem Para mim Aqui Quando Deus Olhou Que Davi Tinha um desejo De construir Um templo Para glorificar O seu santo nome Para oferecer O sacrifício Então Deus Começou a trabalhar No coração Do povo Irmãos Eu acho lindo Esta passagem De Salomão Quando Salomão Começou Construir o templo A Bíblia diz Que os homens E até mesmo Salomão Mandou que os homens Fossem para Tiro Lá em Tiro Sidon Lá em outros lugares Buscar pedras Preciosas E trouxessem Para dentro de Jerusalém Para poder construir O templo ali Em Jerusalém Eu vejo Que cada um Trabalhador Lapidava a pedra A Bíblia diz Que os Quebradores de pedra Irmãos Eles batiam A pedra Quebrava a pedra Nas montanhas E ninguém Ouvia barulho Nenhum Dos trabalhadores Cada um Vinha puxando Eu até mesmo Penso Que cada um Vinha puxando A pedra Arrastando Aquelas pedras Pesadas Para a construção Do templo Dizendo assim Vamos construir A casa Do nosso Deus Vamos construir A obra Que Deus colocou No coração Do nosso rei O rei Salomão Então eu vejo Que eles eram Unânimes Eles éramos unidos Eles estavam juntos Puxando as pedras Um Atrás do outro Quem sabe aquelas pedras Pesadas Elas vinham Esrolando Até mesmo Empurrando as pedras Para ser colocado lá E construir o tempo De Salomão Irmãos Eu olho assim Para Deus E eu vejo Que Deus Fica assistindo O trabalho Do ser humano O trabalho Do homem O feitio Do homem A maneira Que o homem Trabalha A maneira Que o homem Se porta Deus fica Assistindo Pois tudo Deus vê A Bíblia diz Que nada Nem um fio Da nossa cabeça Cai Se não for Permissão De Deus E se Deus Não vê Então Deus Está vendo Tudo Agora imagine Irmãos Quando aquele povo Estava trazendo Aquelas pedras Um olhava Para o outro E dizia assim Será que vai Acontecer O que Quando a gente Terminar De construir Esse templo Irmãos Eu acho Que o povo Olhava um Para o outro E dizia Será que nós Não estamos perdendo O tempo Em construir Esse templo Tão lindo Que Salomão Quer construir Será que a gente Não vai perder Tempo De levar Essas pedras Aí E depois Nós vamos Ficar aí Muitas vezes Ou quem sabe Até mesmo Murmurando Contra Salomão Pelo trabalho Que nós Prestamos E agora Ele abandonou O templo Irmãos Eu vejo Que o povo Quem sabe Ficar questionando Um entre o outro Perguntando Será que vai Valer a pena O que nós Estamos fazendo Eu trago Agora Isto aqui Para um pouquinho E eu olho Para a nossa obra Para aquilo Que nós estamos Fazendo aqui Muitas vezes Nós olhamos E até mesmo Nós questionamos E a gente Mesmo Acaba dizendo Parece Que está se perdendo Tempo Naquilo Que estamos Fazendo Será Irmãos Que não foi Uma perca De tempo Fazer um Congresso Como esse Será que não Foi uma Perca de investimento Fazer um Congresso Como esse O céu Me responde Nesta noite Dizendo Não Meu filho Não foi Investimento Perdido Não Eu mandei A minha glória Batizei Com meu Espírito E estou Renovando O meu povo Para continuar Trabalhando Na minha Obra Irmãos Tudo aquilo Que você Está fazendo Deus Está Te vendo Aleluia Agora veja Bem O tempo De Salomão Não se terminou De um dia Para o outro Trabalharam Vários Anos Trabalharam Mais de Três Anos E meio Ali Quatro Anos Cinco Anos Seis Anos Até o Sétimo Ano Trabalhando Para executar O templo Trabalhando Para que o Tempo Ficasse Belo Bonito Agora veja Aqui E olha Aqui Para mim Um pouquinho Só Irmãos Eu vejo Que as Mulheres Trabalhavam Eu vejo Que os Homens Trabalhavam Eu vejo Que as Crianças Trabalhavam Para construir O templo Cada um Lutava Para que o Templo Fosse Construído E ficasse Bonito Eu até Mesmo O versículo Que eu acabei De ler Não tem Nada a ver Mas você Observando Você vai Que diz Também Foi trazido Para o Templo Os Garfos Ei Até Garfo Tinha Lá dentro Do Templo As Bacias Tinha Dentro Do Templo Enquanto Os Utensílios Não foram Colocados Cada um No seu Devido Lugar A glória Do Senhor Não Desceu Deixa eu Me dizer Para os Irmãos Aqui Esta Noite Você Que tem A tua Vida Espiritual Tem que Colocar Ela No seu Prumo Certo As coisas Tem que Estar Certinha No seu Devido Lugar Para que Nós possamos Receber A virtude Do Espírito Santo Que há De vir Sobre Nós Deixa eu Me dizer Para você Porque É que Nós estamos Vendo Hoje Muitas Vezes Crentes Vazios Zanzingas Murmuradores Pequenos Fazem Mutim Trabalham Contra Ministério Brigam Murmuram Contra O outro Fofoca Mentira Um falando Do outro E se diz Assim Por que O culto É tão Frio Sabe Por que Porque Está tendo Desavença No nosso Meio Porque As coisas Não estão Colocadas No seu Devido Lugar Agora Veja bem O que Aconteceu Quando O povo Terminou De fazer O tempo De Salomão No capítulo 7 No versículo De número 12 Diz assim E o Senhor Apareceu De noite A Salomão Ei Para o Senhor Aparecer Nós temos Que colocar As coisas No devido Lugar Irmãos Deixe-me dizer Para vocês Vamos ser Nós os Remanescentes Irmãos Vamos ser Nós os Remanescentes Que não Vamos aceitar Essas coisas Estão acontecendo Nosso meio É tanta Gente Irmãos Falando Aquilo Que não É É tanta Gente Mentindo Murmurando Falando Que não Vai dar Certo Que não Vai dar Certo Se começa Uma obra Muitas vezes Construindo Ah não Vai dar Certo Já deu Certo Esse negócio O Senhor Está conosco A vitória Nossa No nome De Jesus Já deu Certo Para a gente E quantos Acreditam Que já Deu Certo Para você Levanta Tua Mão Dê um Grito De glória A Deus Bem alto Nesta noite Olha bem Para mim Apareceu De noite O Senhor A Salomão E disse Ouvi A tua Oração É aqui Eu queria chegar Ouvi A tua Oração Irmãos O que nós Temos que fazer Irmãos É o nosso Trabalho O que nós Temos que fazer É o nosso Investimento O que nós Temos que fazer Irmãos É o nosso Aquilo que foi Colocado em Nossas mãos É aquilo que o Senhor Colocou para a gente Executar Nós temos que fazer Porque no momento Que nós fizermos A nossa oração Chega Diante De Deus Olhe para mim aqui A tua oração Chegou Diante do Pai Celestial Nesta noite Se você acredita Que a tua oração Chegou lá Levanta a tua mão Assim E diga Senhor Se é que a minha oração Chegou lá Eu vou receber O meu milagre Nesta noite Aleluia 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 Mas olha para mim Aqui irmãos Para que a nossa oração Chegue Diante de Deus Primeiro ponto Nós temos Que nos Humilhar Olha aqui Você já construiu O teu templo Já trouxe As pedras Já trabalhou Lutou 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 Já está construído O tempo Você está na espera Da glória Vou estar na espera Do revestimento Do poder Está tudo pronto Tua casa está pronta Tudo certinho Não está? Está Para que a tua oração Chegue lá Você precisa se humilhar Aleluia Primeiro ponto Se humilhar É a coisa mais difícil Que tem Porque para se humilhar Tem que se prostrar E a gente não está querendo Muitas vezes se prostrar Não irmãos Nós temos que levantar a cabeça Hoje está cheio de gente Aí irmãos Nariz empinado Estufa o peito Eu que mando Eu que faço Não se humilha Coisa nenhuma Tem gente irmãos Que não se humilha Nem pedir perdão Para ninguém Ele quer ser dolo do nariz Eu digo uma coisa Para os irmãos Para nós vermos A glória do Senhor Primeiro ponto Nós temos que nos humilhar Segundo Nós temos que orar Terceiro Nós temos que buscar A face do Senhor Deus do céu Acabou Olha para mim aqui Se humilhar Tem humildade aí irmão? Tem humildade aí irmão? Olha para o teu irmão E pergunta para ele Tem que ter humildade aí irmão? Você tem humildade? Você é humilde? Pergunta para ele Você é humilde irmão? Você é uma pessoa humilde? Pergunta para ele Você é uma pessoa humilde? Olha o que ele vai te responder para você Pergunta de novo para ele Ele não entendeu Ele não entendeu O que você perguntou para ele Você é humilde irmão? É Então pisa no pé dele Para ver se ele é humilde mesmo Se ele não te der um murro É porque ele é humilde Mas se ele te esmurrar É porque a humildade está longe dele Ah pastor João Mas está bem um pisão no meu pé É o que tu quer? Bilizca a costela dele Vê se ele vai gritar Se ele olhar para você Um cara feio Ai Jesus Hoje meu Deus do céu A gente chega no altar Muitas das vezes assim Irmãos A humildade está tão longe Do púlpito Sabe? Que a gente vai cumprimentar Da paz do Senhor Para o obreiro Ele nem quer dar a mão Para a gente Irmão Tem gente que olha assim Ele vem para o culto E fica assim Ele está nervoso Não sei com quem irmão Ele está bravo com ele mesmo Olha aqui Você olha para você irmão Para você receber o milagre Você precisa ser humilde Humilde não é andar com a calça rasgada irmão Ah porque eu sou humilde irmão Porque eu ando com o sapato furado E isso é desleixo irmão Porque aqui no usado hoje Aqui no exportação no usado Compra baratinho também Então não precisa andar com o sapato rasgado Olha para mim Humildade não é andar com a tua camisa rasgada Com o cabelo todo Larga o cabelo todo espensado E toda fedorenta E depois você diz Ah eu sou humilde Isso é desleixo Viu? Isso é sujeira Jesus gosta de limpeza Jesus gosta de coisa linda Eu vou dizer Humildade é saber ouvir Humildade é saber ouvir E ficar quieto Humildade é isso aqui irmão Humildade é isso aqui Irmão Paz do Senhor Jesus amado Isso aqui é humildade irmão Isso aí é humildade irmão Isso aqui irmão É o nervosismo que ele está Tem crente assim Tem crente que ele está nervoso Nem ele sabe por que ele está com raiva Por que ele está com raiva meu amigo Diz não sei Não sei É a vida É a vida Vocês estão vendo irmão Vocês estão vendo Sabe que está cheio de gente assim na igreja irmão Está cheio de gente assim irmão Olha aqui Vem cá Vem cá Vem cá Quer ver uma coisa irmão Quer ver uma coisa Quantas das vezes Quantas das vezes Eu chego assim ó Eu vou chegando assim Irmão faz isso Irmão Bate a mão em cima do ombro Fala assim Paz do Senhor irmão É mãe Tu incomoda hein meu Vocês estão vendo irmão Vocês estão vendo Vocês sabem que tem crente assim Dentro da igreja irmão Olha aqui irmão Vem dar um abraço Vixi Eu não gosto de abraçar esse irmão Ô irmão Que fé de boca Esse irmão não passa nem limão Debaixo do braço O bicho é fedorento Não gosto de abraçar tu Não tem jeito não Agora aqui Agora lá vem o irmãozinho Bem perfumadinho Bem humildezinho Mas bem perfumadinho E ele vem assim ó E abre o bracinho Aí quando você olha na gengiva dele Só tem um dente E ele vem assim ó E te abraça Ele não para mais de bater a costada da gente Ele não para mais de bater a costada da gente E ele fica assim batendo Batendo Sabe o que ele quer Sabe o que ele quer irmão Sabe o que ele quer Ele está tendo comunhão Com a gente Ele está sentindo comunhão com a gente Pastor Donosete As pessoas muitas vezes não querem muita coisa não Eles querem um abraço Eles querem ouvir a voz Apenas abraçar a gente Irmã Maria Eles só querem isso irmãos Agora olha para mim Tem gente que não tem a humildade Nem de dar um abraço Tem gente que não quer ter humildade Mas nem de olhar Nem de sorrir Oferecer um sorriso para você Fecha o teu olho Curva a tua cabeça O Senhor está me dizendo assim Meu filho Eu quero que o meu povo se humilhe Debaixo da potente mão que eu tenho E eu vou operar milagres Porque tudo já está preparado O templo já está preparado A casa já foi preparada Tudo está preparado E eu preciso ver A humildade A humildade A humildade A humildade A humildade Se você se humilhar Você vai ver A glória do Senhor Descer dentro da tua casa Como pastor João A Bíblia assim Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E Hã? E Buscar Olha aqui E se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E Buscar A minha face Eu Ouvirei do céu Ei Olha aqui O teu clamor está sendo ouvido Pelo céu Nesta noite Jeová Jeová está presente Nesse culto Nesta noite Jeová está aqui Aleluia Nosso meio Jeová está aqui Jeová está aqui O poderoso da batalha Está aqui O grande O eterno O Emmanuel O tremendo Está aqui Sobre nosso meio Nesta noite Está olhando sobre você Está olhando para a tua vida Para o teu coração Para o teu sentimento Para o teu psicológico Está olhando para o teu corpo físico Agora Está olhando para a tua humildade Está olhando para você Está dizendo Meu filho Te humilha Te humilha Te humilha E começa a me buscar Te humilha E começa a me buscar É só se humilhar E começar a me buscar Porque aqueles que me buscam Vão me encontrar A porta vai se abrir E o milagre vai acontecer Para a vida dele Aleluia Ei Olhe para mim aqui Escuta Senhor Deus Falou assim Para Salomão Salomão Se o meu povo se humilhar Eu ouvirei do céu Irmão Isso é tremendo Irmão Eu ouvirei do céu Olha aqui agora Eu creio até que Deus Dá licença aqui pastor Eu creio que Deus Está olhando assim A do céu Para a gente Está vendo o crente De todo jeito Crente duro Crente meio Meio coração fechado Duro Mas está vendo o crente Coração aberto Sorrindo Dizendo Ah Senhor É o Senhor mesmo Senhor Está falando comigo Nesta noite Senhor eu preciso me converter Me humilhar mesmo Senhor Eu vou começar a aclamar aqui Senhor Eu quero ver a Tua glória Descendo sobre a minha vida Irmão Eu sei que o Senhor Deus está olhando o céu Agora e vendo você 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 que está aqui Você Vou descer Vou descer do altar O Senhor está ouvindo Você nesta noite O Senhor está ouvindo A Tua vida nesta noite O Senhor está ouvindo Você nesta noite O Senhor está olhando Para você nesta noite O Senhor está olhando Para a Tua vida Vai trazer esse cabo aqui O Senhor está olhando Para você nesta noite O Senhor está olhando Para você Está bom aí O Senhor está olhando Para você Para você O Senhor está olhando Para a Tua vida Irmão O Senhor está olhando Para a Tua casa Para a Tua vida Para a Tua família Agora O Senhor está olhando Para a Tua necessidade Agora Para você 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 Que você está dizendo Senhor Parece até que o Senhor Está tão longe Não, não, não Ele está olhando Para você Agora Está dizendo Eu quero te ajudar Eu quero tomar Para a Tua mão direita Eu quero te dizer Que eu quero te ajudar Nesta noite Eu quero entrar com a solução Neste problema Hoje Agora É hoje É vitória É hoje Para quem começa Aquela marca Começa a receber A sua vitória Neste momento O momento da vitória É agora No momento de Deus É agora O Senhor não está olhando Do Sol Não O Senhor não está olhando Dos astros Não O Senhor está olhando Do céu Não do sol Nem da lua Nem dos astros O Senhor está olhando Do céu E ouvindo A Tua Oração Deixa eu me perguntar Para você agora Só se você tem No teu coração Uma humildade De saber Que o Senhor Está te olhando agora Só se você tem Essa humildade De saber Que o Senhor Está contemplando A tua vida E você sair Do teu lugar E vir aqui Com o pastor João Dizendo assim Pastor João Eu estou recebendo Esta palavra agora Eu estou recebendo Porque tudo está construído Já construí minha casa Eu preciso Ver A virtude Do Espírito Santo Do Senhor Sobre mim Olha aqui Para nós termos isso Nós precisamos construir Precisamos continuar Trabalhando Investindo No clamor Na adoração No louvor Na busca Na intercessão Nós precisamos ver isso Eu não quero passar Da nove e meia Eu quero terminar Para terminar nove horas Vou terminar nove e meia Em ponto Eu vou terminar o culto E eu quero orar por você Porque não quero passar Agora eu só quero saber Se você está dizendo Tudo já foi preparado Assim como o povo Lá de Salomão Trabalharam puxando pedra Eu já trabalhei Já lutei Construí minha casa Tudo está construído Eu preciso Que a glória do Senhor Desça sobre a minha vida Eu quero que você saia Do teu lugar E venha juntamente comigo Aqui na frente Do altar Agora Rápido 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 Ai Jesus Glória Ai Jesus Aleluia A glória A glória Vai adorando Vai adorando E vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo Sobre a tua vida Nesta noite Vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo A unção Vai recebendo O poder Vai recebendo A manifestação Vai recebendo Agora E aí Meu Deus, meu Deus, a glória do Senhor está sobre nós aqui no santuário nesta noite Você já construiu a tua casa Ei, chora esta noite o teu coração Jesus está batizando Aleluia Tem várias pessoas recebendo aqui Meu Deus, é a glória do Senhor É a glória do Senhor Aleluia Pode soltar aí, irmãos Aleluia 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 A glória do Senhor está sobre nós aqui Quando a glória do Senhor desceu sobre o templo do Salomão Os sacerdotes não conseguiam ficar de pé Porque a glória desceu sobre eles Nesta noite não é diferente neste lugar A glória do Senhor está sobre nós aqui no santuário A glória do Senhor está sobre a tua vida nesta noite A glória do Senhor está sobre o teu coração Sobre a tua mente Receba a glória do Senhor Receba a glória do Senhor Receba a glória do Senhor A glória do Senhor está sobre o teu coração Adore a glória do Senhor Sorrir por fora mesmo chorando por dentro, cantar a vitória mesmo sem estar vivendo, até aqui, até aqui. Deu pra caminhar firmado nas promessas, mas se aquele que prometeu não agir depressa, este teatro pode desabar, você confessa. Quando a atenção de alguém você conquista, tem que fazer papel de artista, cantando, pregando, profetizando que o teu Deus é grande e tem poder. Ai, Jesus! Mas quem conhece cada cena do teu sofrer, não consegue entender, não de você tirar o posto da noite. Meu irmão, isso é normal, quando a prova está no final, Deus ficar calado, mas o silêncio vai se quebrar. Deus acaba de se levantar, e por você vai dar um brado. E quando Deus brada, Ele vai fazer segundos vir a mil, por você vai fazer coisas que nunca ninguém viu. Quando Deus brada, e quando Deus brada, meu irmão hoje é noite o que eu digo aqui. De camarote o inimigo vai te assistir, e vai ter que te aplaudir. Abraão, Abraão, não faça isso não, este foi o brado que veio do céu, meu irmão, não te assista não, é o milagre acontecendo. Abraão, Abraão, não faça isso não, este foi o brado que veio do céu, meu irmão, meu irmão. Abraão, não desista não, o Deus da promessa, Ele é fiel. Abraão, Abraão, não faça isso não, meu irmão, isso é normal, quando a prova está no final, Deus ficar calado. Abraão, meu Deus, meu Deus. Abraão, não faça isso não, mas o silêncio vai se quebrar, Deus acaba de se levantar, e por você vai dar um brado. E quando Deus brada, ele vai fazer segundos virar mil Por você vai fazer coisas que nunca ninguém viu Quando Deus brada, e quando Deus brada Meu irmão hoje é noite, o que eu digo aqui? De camarote o inimigo vai te assistir E vai ter que te aplaudir Abraão, Abraão, não faça isso não Este foi o brado que veio do céu Meu irmão, meu irmão, não desista não O Deus da promessa, ele é fiel Abraão, Abraão, não faça isso não Este foi o brado que veio do céu Meu irmão, meu irmão, não desista não O Deus da promessa, ele é fiel Abraão, Abraão, não faça isso não, esse foi o brado que veio do céu Meu irmão, meu irmão, não desista não, o Deus da promessa ele é fiel O Deus da promessa ele é fiel, o Deus da promessa ele é fiel Fique de pé aí os que estão ajoelhados neste momento, fique de pé Que coisa linda Dona Izete, que coisa linda Olha aqui para mim irmão, não volte ninguém, olha aqui para mim agora Olhe para mim, olhe para mim Quando todos estavam no templo que Salomão construiu desse jeito Escute, tudo estava construído Os sacerdotes estavam apostos para oferecer os sacrifícios Olhe aqui para mim, Asaf começou a cantar com um coro, com um coral de 218 vozes Gedutum cantava de um lado e o povo começou a cantar assim como o povo está cantando nesta noite, dando glória Olhe para mim, a Bíblia diz que a nuvem da glória do Senhor desceu sobre o templo Ei, tudo estava certo construído A nuvem desceu sobre o templo E os sacerdotes queriam ministrar e não conseguiam Eles caíam para frente e para trás E o povo ficou debaixo da glória e o povo gritava Bendito é o Senhor Deus, Jeová E eles fizeram um barulho tão grande de louvor e adoração Escute E o Senhor desceu e do meio da nuvem o Senhor falava com o povo Deixa eu me dizer uma coisa Estamos precisando ouvir a voz de Deus, pastor Sebastião Estão precisando ouvir a voz de Deus Nós estamos precisando ouvir a voz de Deus Irmãos, olhe para mim, olhe para mim Estamos precisando ouvir a voz de Deus Nós precisamos daquilo ali, ó Virtude do Espírito Santo Vire para o teu irmão Fique de frente com ele agora Fique de frente com o teu irmão Procure um irmão, fique de frente com ele agora Você vai dizer assim, irmão A juventude, cadê toda a juventude que está em festa E vem para cá, toda a juventude Toda essa juventude, vem para cá, toda a juventude Cadê toda a juventude da festa, vem para cá Todos os integrantes da festa Você fique de frente com o teu irmão E você vai proferir umas palavras dessa forma assim, ó Nós precisamos Virtude do Espírito Santo de Deus E você vai profetizar para a irmã E a irmã vai profetizar para você Diz assim, ó Então receba Porque o Espírito do Senhor está neste lugar Aleluia Você vai profetizar para o teu irmão neste momento É o momento de você profetizar Nós precisamos da virtude Diga para o teu irmão Precisamos da virtude Diga para ele Nós precisamos da virtude Da virtude Da virtude Nós precisamos da virtude do Espírito Santo Do Senhor É noite de vitória É noite de poder Começa a receber essa unção Que está sobre a minha vida aqui Vai isso aí Deixa Jesus te usar Meu Deus Deixa Jesus te usar nesta noite É uma noite de vitória É noite de poder É noite de glória Isso Profetize aí Meu santo Profetize Nós precisamos da virtude Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Toma agora os teus filhos Oh Pai Toma agora os teus filhos Nas tuas mãos agora Vai usando Vai enchendo Vai enchendo Vai enchendo Vai enchendo Da glória Da virtude Do Espírito Santo Assim como o povo Desceu A glória nesta noite Aqui está Enchendo 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 Vai enchendo Agora meu Deus Vai enchendo Agora Vai enchendo Em nome de Jesus Derrama agora Aleluia 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 Toma agora Senhor Toma agora cada um Toma agora cada um Toma agora cada um Toma nas tuas mãos Assim como o Senhor Assim como o Senhor A glória Enchendo Em seu templo De Salomão A tua glória Enche agora Enche agora Enche agora Enche agora Enche agora Vai enchendo Vai enchendo Vai enchendo Vai enchendo Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Precisamos Continuar Debaixo da potente Mão do Senhor Recebendo A virtude Do Espírito Santo Do Senhor Aleluia Eu quero perguntar Se porventura Tem alguém Nesta noite Que quer entregar A sua vida Para Jesus Quer entregar O seu coração Para Jesus Receber o perdão Dos teus pecados Levanta tua mão Se tem alguém Que quer entregar Sua vida Para Jesus Assim Levanta tua mão Se tem alguém Que quer entregar Sua vida Para Jesus Não tem ninguém Todos são de casa Então Amém Pastor Eu tenho ali Meus kits Só tenho quatro kits Santo Só quatro Daqui querida Daqui Santo Olha para mim Aqui irmãos Aleluia Continue glorificar O nome do Senhor 9 horas e 30 minutos Terminamos Terminei Está bem irmãos Eu só vou mostrar Os kits para os irmãos Traz João Lucas Traz João Lucas Corre João Lucas Aleluia A glória Aleluia Irmãos Eu só tenho quatro kits Aqui irmãos Veja aqui Esses kits aqui irmãos São o que abençoa O nosso ministério É seis DVDs Que tem aqui De mensagem Pregada para esse Brasil E os irmãos Podem adquirir Eu gostaria De saber Se tem quatro irmãos Quatro irmãos Que nesta noite Estão recebendo fé No coração E querem investir No ministério Do pastor João Dal Ponte Ministério sério Um homem de Deus Que faz A obra Comprometido Com a palavra E com a verdade Se tem quatro irmãos Aqui Para pegar Esses kits Aqui irmãos Eu queria passar Na tua mão Agora Esse kit Custa Cinquenta reais Eu quero saber Se tem aqui Quatro irmãos Que vão pegar Esses quatro kits Aqui Um Dois Três Quatro Tem um primeiro irmão Aqui Pode pegar um Deixa eu ver Se tem Pastor João Eu quero investir No teu ministério Quero pegar Esses kits E abençoar A tua vida A tua família E o teu ministério Aqui também tem O sustento Da missionária Viu irmãos Deixa eu ver Se tem Está chegando Uma santa aqui Deus tem Algo profético Na tua vida Nesta noite Viu A tua oração No momento Que você ajoelhou Aqui A tua súplica Chegou diante Do Senhor Deus do céu Vai mudar O negócio Filha Tu vai ver O que o Senhor Vai fazer Você vai pagar Minha esposa Depois Aonde tem o outro irmão Mais uma irmã Um jovem Uma jovem Um moço Um moço Um irmão Uma irmã Deixa eu ver Se tem Tem aonde Cadê Eu tenho três Está aqui santa Vem aqui santa Aleluia Glórias a Deus Deus te abençoe A tua vida Viu Deus te abençoe A tua vida Deixa eu ver Se tem Outra irmã Outra irmão Eu só tenho dois aqui Mas eu preciso Passar para os irmãos Aqui Veja aqui Onde está aqui Pegue aí Pegue aqui querida Pegue aqui Pegue aqui Pegue aí João Lucas Passa aí Porque alguém vai pegar na porta Eu quero profetizar Sobre a vida Este povo A benção do Senhor Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe a vossa vida Em nome de Jesus Meus irmãos Só complementando Por favor Fiquem todos de pé Esqueci foi Esqueci de agradecer Os irmãos que trabalharam Na cantina Os irmãos que ajudaram Na organização do risoto A irmã Andréia A irmã Josi O irmão José Todas as irmãs que ajudaram De uma forma ou de outra A irmã Sheila Incansavelmente Ficou aí na Ajudando de todas as formas E na regência do coral Junto com o irmão Max A minha esposa A minha esposa Sem ela Meus queridos irmãos Uma palavra que eu deixo A mocidade Ao presbítero Irmão Roberto Irmão Max E a todos os jovens É claro né irmão Que essa batalha Nós já vencemos Mas vamos continuar firme E que Deus Possa multiplicar A quantidade de jovens Tá Vocês não Deixa de vir nos compromissos Vamos em frente Eu tenho certeza Irmão Deus Está nos abençoando Não é que vai não Já está abençoando E nós vamos ter Muitos dias bons Aqui E eu quero agradecer A todos Irmão Dona Izete A sua esposa Também o pastor João Dalponte Ao meu pai né E Todos irmãos Tá Que Deus abençoe Irmão Roberto Quer que a mocidade Fique aqui Para nós tirar foto Também eu quero agradecer Minha esposa Depois vim aqui também Vamos tirar foto Com a mocidade né Meus queridos irmãos Estenda a sua mão Para cá E nós vamos dar A benção apostólica E vamos encerrar Agradeço ao Cinegrafista também Meu querido Que Deus te abençoe Vamos dizer junto Que a graça Do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus E as consolações Do Espírito Santo Esteja com todos nós Que dizemos Amém Que Deus abençoe Em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto